O enfermeiro voluntário britânico, infectado com o vírus ébola na Serra Lioa, deixou hoje o Royal Free Hospital, em Londres, onde recebeu um tratamento experimental. William Pulley, de 29 anos, foi repatriado no final de agosto e colocado em unidade de isolamento. A epidemia já matou mais de 1.500 pessoas.